Salve salve rapaziada, quem que tá falando é o Poison, sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje é o script de Leg Piece, como vocês podem ver aqui o autofarm dele é muito bom São dois scripts aqui no momento no qual você consegue farmar level muito rápido Eu já tô level 40 e eu ligar o autofarm level faz 10 minutinhos, tá? Você pega aqui na descrição junto com os dois scripts, tem os executores atualizados aí também Então é só você tá clicando lá E muito obrigado a todos os membros, comenta alguma coisa aí Ou deixa um like só pra engajar o canal aí que vai ajudar demais, beleza? Comenta aí se o script funcionou perfeitamente aí no seu executor, tá? Quando você pegar o script você vai ganhar outro de brinde aí, beleza? Então é só você tá executando aqui o script que você preferir O que tem mais funções aqui é o de cima, que é o Nameless Hub E como vocês podem ver, mano, o autofarm dele é muito bom, velho Eu tava aqui level, mano, se eu não me engano, level 4, tá? E eu liguei o autofarm level aqui durante uns 10 minutos e eu já tô level 42 E olha que eu nem liguei o autofarm quest, ou seja, ele não tá farmando quest, ele só tá matando os bichos aqui Se você quiser farmar level igual eu tô fazendo aqui, você pode vir aqui no autofarm do script, ó E você vir aqui na função de autofarm level, beleza? Lá em baixão Ele basicamente vai farmar até chegar no level máximo, não sei qual o level máximo desse jogo Mas, velho, você vem e seleciona aqui a arma que você vai usar, tá bom? Pode ser múltiplas, por exemplo, você quer farmar espada e combate ao mesmo tempo, ele vai farmar Aí você seleciona, a fruta não precisa, porque a fruta ela já bate normalmente, então é um combate aqui Ele só vai usar as skills, mas não tem como usar as skills aqui, beleza? Também tem como você ligar aqui o anti-fk, que é bem interessante, que você não vai tomar kick, né? Mas aqui eu ligar o autofarm level no tomei kick não, tá bom? Aí, velho, você vem aqui em cima, se você não quiser farmar autofarm level normal, né? Quiser farmar quest, você seleciona a quest que você quer farmar, por exemplo, esse boar boss Você liga aqui, ele vai pegar a quest pra você automaticamente aqui Vou ligar o no quest, boar boss Você seleciona o bicho que você vai farmar, né? Você tem que tá pelo menos perto lá E liga aqui o autofarm selecionado, que ele vai farmar o mob que você selecionou aí, beleza? Muito de boa, eu recomendo você botar a blow aqui Ou a bouve, que ele farma aí embaixo e em cima do bicho, beleza? Aí você dá refresh nos inimigos que te vai aparecendo aqui, ó Tem muito, 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 muito bicho aqui, ó É bem longe da quest que eu tô, né? Mas enfim Aqui também tem os teleportes, se você vir no script, tá bom? Ó, você seleciona aqui qual é ele que você quer ir Por exemplo, aqui tô no barco, aquele barco do Sanji, né? Aí você pode comprar aqui a Blacklag, que é mil bellies Eu não tenho mil bellies não, meu amigo Tem vários e vários ilhas aqui, tá bom? É só você teleportar pra ele que você quiser Ele vai te teleportar pra lá, obviamente Tem teleporte de NPC também, você vai selecionar o vendedor que você quiser Você dá refresh aqui nos vendedores, ó Ele vai vender todos os itens que você quiser comprar É basicamente um shop, você seleciona qual a arma, né? Ou o estilo de luta que você quiser comprar Ou o item, né? Também aqui no Micelanus tem como você botar a Kaybide E o que interessa aqui mesmo É no Auto Farm Level E você vir aqui no Auto Farm Fruits Que ele vai coletar todas as Devil Fruits Olha aí, coletou aqui mais uma Eu já tinha conseguido ganhar essa Flame Fruit Essa daqui é a Wax Wax E no 6 é uma... Que que é isso? Weapon Weapon É, não é tão boa assim Você pode guardar aí na sua bag de frutas se você tiver, né? Você pode também vir aqui no Main Features do outro script Que tem o Kill Aura Os dois scripts tem o Kill Aura, tá? Mas esse daqui, velho É basicamente todo mob que você chegar perto E não aqui o mob selecionado Então você ligou o Kill Aura E ele vai farmar aí O Auto Farm Nierist É muito ruim Olha aí, o Auto Farm funcionando O Kill Aura, né? O Auto Farm desse Legend Handles É muito lagado Não ligo ele, não Se você vai farmar leve Você pega o Nameless Hubs aqui Também tem no Micelanus Pra você botar o Hawk Speed Que eu gosto de ativar, ó Ele anda um pouquinho mais rápido Porque o jogo, sinceramente, é muito lento, mano É muito lento mesmo Ele anda bem devagarzinho Então se você colocar um Hawk Speed aqui Já fica bem mais interessante, tá? Esse daqui não tem tantas funções contra o... Tem o Mob Hitbox Pra você aumentar Só não me engano um pouquinho A Hitbox do Mob, né? Olha, ele dá uma travadinha E fica esse quadrado branco Só que ele fica dando umas travadinhas, né? Mas aonde você acertar o Mob aqui, ó Tá vendo? Ele vai pegar aí o Auto Farm Mas eu vou estar desligando Porque é bem, bem lagado mesmo E se você quiser farmar players Você bota o Speed Player aqui Eu botei, como vocês podem ver aqui, né? E ele fica esse roxo em volta de todos os players Vamos ver se tem algum player aqui Ó, tem um ali, ó Tá vendo? Seria interessante se ele botasse aí o nome, né? Aí tem aqui o Farm Player Como vocês podem ver, ó Ele vai me teleportar pro player E vai farmar ele, tá bom? Não liga essas funções Que isso daí estraga o jogo, tá? Você liga só o seu Auto Farm Levelzinho mesmo E vai farmando aqui de boaça E bom, rapaziada O script é esse, os dois Usem com sabedoria Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui